Eu sei, eu sei, vocês provavelmente estão esperando o vídeo sobre os colecionáveis, mas infelizmente ele vai ter que esperar um pouquinho porque eu me enrolei com a edição dele, porque é um monte de coisas novas que eu tô tentando aprender a fazer, mas eu juro, eu juro que essa semana ainda ele vai sair. Olá, e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. Vocês que me acompanham no Instagram talvez tenham percebido que eu tenho falado um pouco sobre escrever, um pouco sobre um negócio chamado NaNoWriMo, ou umas coisas meio esquisitas, e talvez estejam se perguntando sobre o que eu tô falando, ou talvez vocês nem liguem, mas enfim, esse vídeo é um pouco pra quem esteja se perguntando do que diabos eu estou falando. Agora em 2020, uma das minhas melhores amigas lançou um curso de escrita criativa, a Natália, do Arroba Fada de Saturno. Na verdade, tem um curso de escrita criativa, tem um curso que fala um pouco mais aprofundadamente sobre escrita, tem várias coisinhas, e ela me convidou pra participar de um projeto que ela tava fazendo, que era a Antologia de Saturno, ou seja, era uma mentoria de escrita criativa em grupo, uma galera e tal, não sei o que, nananana, e foi uma experiência super bacana. Mas fato é que com essa virada da Natália de, tipo, fazer os cursos de escrita criativa e tudo mais, eu lembrei que eu gostava muito de escrever quando eu era mais nova, né, eu era da galera da fanfic, assim, eu realmente gostava de escrever fanfic, e eu nunca tinha tido coragem de, tipo, colocar o que eu escrevo para as pessoas verem. Eu escrevia e guardava... Nossa, meu ombro estalou muito alto, não sei se pegou pra vocês, mas, enfim. Eu escrevia e eu guardava pra mim mesma, ou, na verdade, eu compartilhava com as minhas amigas, assim, que estavam envolvidas aí nesse processo de fanfic, mas era só isso. E tiveram uns outros elementos que me fizeram meio que voltar pra esse universo da fanfic e tudo mais, por exemplo, o fato de que o final da saga Skywalker foi profundamente frustrante pra mim, assim, não dialogou com o canon, não dialogou com os filmes anteriores, na verdade, tentou apagar algumas coisas dos filmes anteriores, e o fato de que eu sabia que a comunidade fanfiqueira tinha criado várias histórias muito mais bacanas e tal, me fez voltar a ler esses materiais e ver que, cara, tem muita gente muito boa que escreve fanfic, e, assim, por que não voltar a escrever? E não, eu não voltei a escrever fanfic, embora talvez eu eventualmente faça isso, não sei, mas eu voltei a escrever, assim, peguei uns writing prompts e comecei a escrever uns contos e tal, e aí quando veio a oportunidade de participar da antologia, eu falei, ué, por que não? E o nosso livro vai finalmente sair, é uma publicação independente, então cada uma das autoras vai vender o livro ela mesma, a gente vai mandar o material pra gráfica e tal, então, assim, demora um pouco pros livros saírem, mas nós mesmas vamos fazer a venda, o lançamento é mais pra frente, mas eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, só que aí nesse meio tempo surgiu a história do prêmio Machado da Dark Side, que foi um desafio super legal que eu me propus, e eu tô publicando esse vídeo sem saber o resultado, porque eu não sei se eu vou ter coragem de publicar o vídeo depois que eu souber do resultado, que sai sexta-feira agora, e rola um certo desespero, mas a gente tá fingindo demência e, né, vida que segue, mas fato é que eu, tipo, voltei a escrever e resolvi que não, dane-se, eu vou escrever a sério, eu vou me expor, eu vou colocar as minhas ideias aí pra fora, porque vai que, né, eu falo tanto de história aqui, eu critico tanto as coisas que eu gosto, porque a história não faz sentido, ou porque podia ter sido melhor feito, ou porque a ideia é muito legal, mas a entrega não é tão bacana assim, então eu devia, né, botar meu dinheiro onde a minha boca tá, fazer as minhas próprias publicações e correr atrás disso, porque, afinal de contas, né, a gente só vive uma vez e, pô, irado. Então, participei da antologia, quando tiver o lançamento eu falo um pouco mais especificamente, participei do Prêmio Machado, e aí quando eu tava desenvolvendo a minha ideia pro Prêmio Machado, eu realmente gostei tanto da minha ideia que eu falei, tá, independente do resultado, eu preciso escrever essa história, e é a história que eu tenho falado um pouco no Instagram, que eu tô escrevendo e tal, mas sem dar muitos detalhes. E eu vou continuar sem dar muitos detalhes, porque, assim, ela tá super no começo, então eu sei algumas coisas, mas eu não sei quase nada dela. Quando ela estiver mais concreta, eu volto e falo mais sobre ela. Mas, aí nesse meio tempo eu descobri o tal do NaNoWriMo, e o que que é o NaNoWriMo? É o National Novel Writing Month. As pessoas pegam um mês, o mês de novembro, e se propõem a escrever 50 mil palavras até o final do mês, ou seja, um livro de mais ou menos 100 páginas até o final do mês. Eu acho que é isso. Eu tentei fazer a conta. Dá mais ou menos isso. E aí eu resolvi que eu ia participar do NaNoWriMo. Por que não? Eu tenho uma história que eu quero escrever, e é um boost bacana, e vai ser um projeto legal, então eu tô participando do NaNoWriMo, o que explica também um pouco a minha inconsistência lá no Instagram, e um pouco a minha enrolação aqui no YouTube, porque é realmente difícil de fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas a gente segue fazendo, porque a vida é isso. E aí tem lá o site, que é NaNoWriMo.org, que você se inscreve, coloca lá qual é o projeto que você vai trabalhar ao longo do mês, qual é o seu objetivo de escrita, e eles têm lá uns badgezinhos, então se você logar todo dia e botar o quanto você tem progredido, você ganha um badge, quando você bate 5 mil palavras, você ganha um badge, quando você passa 10 mil palavras, você ganha um badge, essas coisas. E é bem legal, e o mais legal, na verdade, é que a gente acabou construindo a nossa própria comunidade de autores, assim, entre amigos, e a gente tem um grupo de suporte pra quem tá, tipo, desesperado ou travou em alguma coisa da história e tal, pra gente poder, assim, desabafar um pouco e se ajudar a escrever, e tem sido uma experiência muito legal. Se você nunca participou do NaNo, ou se você tem interesse, eventualmente, em, tá, tudo bem, hoje já é dia 10, mas dane-se, eu quero participar. Se quiser, me manda uma mensagem, a gente, né, se ajuda a te localizar. Mas se não, eu queria deixar aqui o desafio de, tipo, cara, se você gosta de escrever, se você gosta de histórias, escreve a sua. Sério, assim, ainda que você não pretenda publicar, ainda que você não pretenda compartilhar com ninguém, pensar histórias a partir da perspectiva de quem tá produzindo elas é muito legal, assim, eu tô colocando em prática um monte das críticas que eu já tinha feito aqui sobre construção de vilão, críticas que eu já fiz sobre, tipo, cara, se esse personagem foi estabelecido pra ser assim, então por que ele tá se comportando daquele jeito? E, assim, colocar todas essas críticas em prática tem sido um exercício ainda mais bacana pra mim de, tipo, assistir e ler as coisas que eu leio criticamente. Então, eu recomendo super pra quem tem curiosidade e tal. Inclusive, no Halloween eu postei lá no Instagram um mini conto de terror que surgiu a partir de um prompt que eu e a Natália fizemos um desafio que a gente fez uma pra outra, né, eu dei três elementos de uma história de terror pra ela, ela deu três elementos de uma história de terror pra mim e a gente criou as nossas próprias histórias a partir deles. E, assim, tem sido uma dinâmica muito divertida, eu tenho gostado muito de escrever, eu espero poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre as minhas histórias à medida que a gente for avançando aqui e pode deixar que esse não vai virar do nada um canal sobre autores e coisas do gênero, é só porque, assim, como a gente fala muito sobre história aqui, eu achei que valia a pena compartilhar com vocês esse meu projeto porque eu tô super orgulhosa de estar fazendo isso, é uma coisa que eu nunca tinha me imaginado fazendo, mas que, assim, faz total sentido dentro da minha dinâmica Goblin aleatória. E é meio que isso, assim, eu sei que esse não é o vídeo que vocês esperavam assistir hoje, mas, infelizmente, é o vídeo que a gente tem pra hoje. Eu tô correndo com a edição do vídeo sobre os colecionáveis, assim que eu terminar eu publico, independente da nossa escala ordinária de publicações, é só porque eu realmente precisava botar alguma coisa aqui e eu tava querendo muito falar um pouco sobre o Nano, então... Tcharam! Bom, se vocês têm alguma dúvida sobre como é esse processo criativo, como é que tá sendo pra mim, ou como é que você pode começar, deixa aqui nos comentários, eu ajudo na medida do que eu puder, porque, afinal de contas, eu também sou escritora de primeira viagem, agora terceira ou quarta, mas, assim, botando as minhas coisas, botando a cara a tapa, tá sendo meio que primeira viagem mesmo. E é isso. Se vocês tiverem interesse em ler as minhas coisas, tem o conto que eu publiquei já no Instagram e, assim que sair a antologia, eu aviso como a gente pode fazer pra ter acesso e tudo mais. E até a próxima. Que a força esteja com vocês. Sempre. Que a força esteja com vocês.